Estamos aqui na Avenida Natal com a rua Jaguaribe, onde o esgoto sanitário da mesma está causando transtorno aos moradores. Viemos até o local conversar com a dona Marcelino, que fez solicitação, para contar um pouco da história. Como que está essa situação, dona Marcelino? Então, Marcelino, a situação está feia, já faz três anos que eu venho tendo a minha casa alagada com esse esgoto. Já foi desativada a rede da minha casa, mas porém o transtorno continua, porque a água volta na caixa onde eles fizeram a instalação. E eu estou sofrendo já há muito tempo com isso. Eu já tive a minha casa alagada umas três vezes, o meu quintal vive alagado. Ontem, só com aquela chuvinha que deu, eu cheguei em casa e quando eu cheguei, meu quintal estava alagado com a água fedorenta que está aqui e ninguém faz nada. Eu já cansei de falar, de pedir e nenhuma providência foi tomada. Então, hoje eu senti raiva, estou com raiva mesmo, porque a gente paga os impostos, paga tudo certinho e não temos o serviço que é o básico que a gente precisa. Então, está ali a caixa derramando essa água fétida, nojenta. A gente não tem prazer nem de se alimentar em casa por causa do fedor. Então, é uma situação muito complicada, eu peço providência. Quando foi feito, foi colocado como seria pra gente melhoria, porque é saneamento, nós teríamos melhor qualidade de vida. E, no entanto, desde que entrou essa empresa, fez essa ativação desse esgoto, a nossa vida só piorou. Por quê? Porque a água volta, a tubulação está entupida. Todos nós, população aqui da Avenida Natal, já tem três anos sofrendo com a situação. Antes, eu não sei, era a Saneron que cuidava, eu chamei, vieram, tentaram desentupir, fizeram buraco na rua, não resolveu o problema. A primeira semana que fizeram, a minha casa lagou de novo, eu chamei de novo aí o que eles fizeram, desativaram a minha rede. Porém, desativou a minha, mas não desativou a caixa. A água continua voltando e, com isso, voltando dentro do meu quintal, está imundo, fedido. E a caixa continua ali, escorrendo, pra qualquer um ver essa nojeira. Não tem nenhuma pessoa que faz o acompanhamento pra saber como que procede a limpeza dessa tubulação. E a tubulação está entupida, porém, a água volta.